Música E ae pessoal, aqui quem fala é o AQ666, e estamos aqui com os nossos convidados, então apresentem-se Oi Oi E ae pessoal, aqui quem fala é o AQ666, e estamos aqui com o AQ666 Eu não tenho canal, sim Eu não tenho canal, sim Eu não tenho canal, sim Não, eu vou primeiro, vou primeiro, vou primeiro Não, eu estou gravando, tá, viado da porra Nossa, nossa que legal, porra, no Não tem boxe ainda Não tem bagulho militar aqui dentro Tem dungeon, dungeon escrito na parede Já estou limpando tudo Ah, eu queria mostrar os itens que tem dentro Não, só tem flecha, civilian bullet Ah, tem flecha Pode me dar flecha, tu tem arco Mas eu tenho crossbow Tem umas banheiras aqui bloqueando a porta Colocaram até uns pneus aqui pra bloquear a porta Só pra vocês terem uma ideia Nossa, eu queria Desde que eu comprei a Thund, cara Nasci na cidade, eu queria subir aqui Comprei não, é... Peguei A gente conseguiu Agora, vou despancar A premiação é suco de tomate pra tudo que é lado A premiação é suco de tomate pra tudo que é lado Tipo, vocês estão me metendo em uma barra Olha, olha ao redor Tipo, olha ao redor Alguém me stroou por aqui Ah, o macho passou aqui Carai, mano Pera, pera, pera Vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui Passa e olha Ah, droga, passou Tinha um sangue que você não conseguia ver daqui Não, tu não conseguia ver daqui o sangue Mas a história daqui tu vê Nossa Que louco Tipo, eles bloquearam tudo com pneus e banheiras Tipo, coisa mais inútil pra vocês Dá pra bloquear HADUK FRUS RODÃO Esse lugar é tão sucoi Carai Todo mundo fica me copiando do Frus Rodão Mas no vídeo eu não pude falar Daí agora eu falo Frus Rodão é meu Esse lugar é tão sugoi Para de falar de coisa de anime, seu animal Você não conhece tudo Não é coisa de anime É só japonês mesmo Ah, foda-se Ah, é A gente já desvendou aqui o que tinha Só tinha E não tinha bossa nenhuma Uma vez eu encontrei um gerador Só que eu não consegui entrar aí Então eu desisti dele É Eu lembro quando a gente foi ver aqui Uma 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 arma que eu estou aqui na mão Mas Tá, depois que eu mato Nossa Nossa Se ferrar Me deu um baita susto Ainda vai chamar um monte de zumbi Espera Eu vou reparar esse carro aqui, beleza? Tá bom Mas a gente vai na minha camionate Tá, eu vou reparar esse Porque eu gosto de reparar os carros É, como se fosse uma boa chance Tipo, toda gente pode passar por aqui Precisando de um carro E vai ter esse carro Deji, entra e não tem gasolina Exatamente, vamos pra casa Ah, e eu também estou construindo a casa nova Então, tipo Agora Vamos entrar aqui E eu vou Vai, vai Entra aí no carro Vai Mano, eu acho que não é por aqui Ah 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 Esse profeta não é nada dirigidor Dirige... Não, bota a hashtag dirigidor, meu Puta que pariu Eu vim caçar aqui A só se não português, totalmente A só se não português, totalmente Eu fui Eu tava mexendo no celular E... Eu tava mexendo no celular Ah 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 Pô Espera aí, espera aí Bota, assiado Espera aí, espera aí Por favor Bota aí, assiado Tá, você matou o Flávio Agora, volta aqui Não precisa esquecer da gente Corre negada Vocês são mais importante que carne? Sim Vocês são carne Caralho, mano Entra aí Legal, você bateu o carro Não, é que eu fui matar ele E depois eu deixei o carro aqui Depois eu matei o com o martelo Ok Vai atrás Como se sente Ok? Ah, aqui é bonito E Ok, o que você disse isso pra mim é errado? Eu posso ficar apreciando a paisagem Eu posso ficar apreciando a paisagem quando vocês dirigem Eu vou bater o carro Não 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 Eu adoro me assar assim Urgh Bata zumbi É impressionante É que ninguém gosta de que eu bata o carro É legal Porque não é saudável Não é saudável Não é saudável Principalmente pra gente Meu, onde que a gente tá exatamente? É, a gente vai pegar recurso aqui porque eu mando nessa porra Eu sou o único que consegue dirigir Ai meu deus tem uns que me ligando se ferrar Eita Deu Cuidado com as bananas voadoras Eu tenho que dar tiro 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 nelas Eu acho que é batata E eles Que droga eu errei tiro na cabeça Tira na cabeça? Ai, carai Acho que assim Socorro O were-deus Morri Eu morri Eu morri Eu morri Ok, eu morri Lee 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto